Ok, e daí eu só vou pedir para vocês colocarem o microfone no mudo e tirar o microfone do mudo na hora que for falar, porque daí não fica com barulho de fundo. Isso, ótimo. Tá bom. Então, a nossa aula de hoje são dicas para alunos intermediários. São dicas que vão servir também, algumas delas, para alunos do nível básico e todas elas vão servir para alunos de nível avançado. A primeira dica que eu vou dar para vocês é challenge yourself. Então, eu vou ler, vou falar em inglês e depois vou falar a mesma coisa em português, tá? Você deveria sempre praticar coisas que são um pouco difíceis para você. Se você se sente um pouco desconfortável, isso significa que você está no certo nível. Se é fácil, você provavelmente vai muito lento. Se você se frustra, é ou seja muito difícil ou você tem blocos psicológicos. Então, você deveria sempre praticar alguma coisa, algo que é um pouquinho difícil para você. Se vocês estão se sentindo um pouco desconfortáveis, isso significa que vocês estão no nível certo. Se é fácil demais o que vocês estão praticando, provavelmente vocês estão indo muito devagar no aprendizado. E se vocês estão ficando frustrados, frustradas, eu acho que só temos mulheres hoje aqui, né? Se vocês estão ficando frustradas, é porque é difícil demais. Então, quem sabe vocês estejam estudando algo que é um nível que está muito além do de vocês. Ou vocês estão encontrando algum bloqueio psicológico. Esse bloqueio psicológico pode vir de experiências ruins no passado, com professores que não foram bons. Ou pode vir com experiências de aprendizado em geral que não são tão boas, às vezes dentro de casa, às vezes na escola. E daí, para quem tem interesse sobre bloqueios psicológicos, a gente vai ter uma aula específica para isso, que é uma aula mais terapêutica. E a gente vai trabalhar isso e eu vou convidar vocês para a gente explorar isso um pouco mais. Número 2, alguns recursos que são úteis. Esse primeiro recurso, eu já tinha mostrado na aula de iniciante, mas eu tinha mostrado como uma opção, mas esse recurso é mais para intermediário. É o recurso do dicionário inglês-inglês. Porque a gente costuma usar o dicionário intermediário, costuma usar muito o dicionário de inglês-português. Que eu vou abrir aqui também. Que é muito bom, né? Então, a gente coloca aqui o water e vai ter a tradução aqui água. Mas, se você é intermediário, tem que começar a olhar para o dicionário inglês-inglês também. Onde a gente tem definições em inglês. Porque daí a gente está dentro da língua. A gente começa a aprender vocabulário novo a partir do inglês e não do português. E isso é bom. Então, esse dicionário tem... O audiozinho aqui que a gente pode clicar e ouvir. Tem as definições. Ele tem também aqui, olha só, water, watered, watering, waterless. Então, mostra como fica no passado. Como fica com o ING. Mas o dicionário diz Google? Google. Google Dictionary. The Google Translator. Is okay. But it's not the best option. It's not the best. This is the best option. Esse dicionário aqui é a melhor opção. Tá? O Google tá okay. Tudo bem. Vai servir. Mas ele não é tão bom quanto. Outra opção. WrongChain. Eu vou passar depois. Depois, amanhã, provavelmente, ou sábado, eu vou mandar um PDFzinho pra vocês com esse resuminho da aula, com os links e tudo lá pra vocês. Então, vocês não precisam se preocupar em anotar isso agora. Esse site aqui, ele é muito legal. Ele tem uma série de textos, pequenos textos, com níveis diferentes. Aqui, ó. English Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6. E daí, eu vou abrir aqui, ó. Quando eu abro no Level 1, ele tem uma série de coisas. Eu vou colocar o bloqueador aqui de... Ah, não. Se bloquear, ele não... Ele não abre. O único problema dele é isso, né? Que ele tem um monte de propaganda aqui do lado. Mas tudo bem. E daí, a gente clica no... No... No texto. Ele tem o texto aqui. E ele tem um áudio que dá pra gente ouvir. Ah, legal. Nice. Ó, vou colocar aqui com o áudio pra vocês ouvirem como é que é o áudio. Então, é legal que dá pra gente ler e dá pra ouvir. Então, o número de pequenos textos e diálogos, ele também tem pra conversation aqui, então tem pequenos diálogos. Eu clico College Life, Registering for a Class. E daí tem o diálogo entre duas pessoas, então é legal que é um inglês bem de diálogo, de conversação. Tem o áudio vindo aqui, então esse site é bom. O lado negativo dele são essas propagandas que a gente desenvolta, né? Então, se a gente aprende a navegar, tá tudo bem. Até agora, alguma dúvida? Não. Uma outra coisa que eu recomendo, pode falar. Não, só sobre a... A lota opção em... Organs changing. É muito legal. Sim, é uma ótima resourção. Sim. Sim, sim. Uma outra opção, agora eu vou mostrar pra vocês um livro. Ele tem várias edições, tá? Deixa eu mudar o compartilhamento aqui, que agora eu tenho que mudar pra outra coisa. Esse livro aqui eu gosto bastante. Ele é um livro de gramática. O nome é Grammar e News. Essa daqui é a primeira edição, mas tem até a quarta. A quarta é a versão mais recente. Ele é um livro um pouquinho caro, eu acho que ele é uns cento e poucos reais. Mas é um livro super útil, assim. O que tem de conteúdo de gramática aqui é basicamente todo o conteúdo que vocês precisam saber pra falar inglês bem. Se souber o conteúdo desse livro aqui de gramática, olha, tá muito, muito, muito bem. E esse livro, ele vem com o texto, que vai explicando, então tá em inglês mesmo, então vou tá praticando meu inglês lendo a explicação. E daí tem exercícios. Eu provavelmente vou começar a fazer aulas em vídeo sobre essas lições. Daí eu vou ler, vou explicar e vou fazer os exercícios junto. Então, logo, logo vocês, além de poder usarem esse livro, vocês vão poder acompanhar as minhas aulas pra... Pra entender o que tá ali, se vocês tiverem dúvida ou não tiverem conseguido fazer muito bem. Mas eu preciso comprar? Você precisa comprar, sim, você precisa comprar o livro, se você quiser ter o livro. O livro, ele impresso, né, aí tem que comprar na internet. Ok. Então, envia para mim sobre o bibliógrafo. Tá, sim, tudo bem. Eu posso achar um link e mandar o link ali de onde que tem pra comprar. E daí eu já vejo o que tem o melhor preço. Ok. Ok. Stop. Share screen. E agora vamos voltar. Ah, eu comprei na... Eu comprei na... Na... Estante virtual. Ah, aham. E foi bem mais barato. Comprei a segunda edição de Cambridge. Todas as edições são boas, tá? Tanto faz. E o que vocês acharem por aí tá valendo. E... É... Então, tá se dizendo que tem opções... Usadas assim, né, que dá pra comprar. Isso. São bem mais baratas. Ah, legal. Obrigado pela dica. Aham. 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 Pega a cena, assiste em inglês, coloca a legenda em inglês e decora aquela cena. Decora o que os personagens estão falando. Ou um poema. Ou frases motivacionais. Ou citações de pessoas famosas. Decorem essas pequenas coisas, porque isso, primeiro, dá uma sensação de... Tô conseguindo falar, porque são frases completas, são pensamentos completos. E quando aquilo tá decorado, tá na tua mente. Não precisa ir pro português pra saber o que significa. Então, também dá essa sensação de tô falando em inglês, tô pensando em inglês. E essas coisas decoradas, elas servem como base pra gente modificá-las só um pouquinho e falar algo um pouco diferente. Então, são bons modelos. Então, façam isso. Decorem. Achem coisas pra decorar. Músicas, cenas de filmes, etc. Número quatro. Revise e repita. Em inglês, eles gostam... Eles adoram falar do 80-20 rule. 80-20 rule, o que que é? 20% do esforço dá 80% do resultado. E, pra um aluno intermediário, o esforço mais importante no sentido de aprender gramática é... Aprende a gramática. Foca a aprender a gramática. Básica. Antes de ir pra gramática mais avançada. Porque se... Se você não sabe ainda usar do e does, don't, doesn't. Colocar o S no he works, she works. Se você não sabe fazer isso, estudar present perfect não faz sentido. Se o básico tá bem, ok. Daí a gente passa pra coisas mais avançadas. Não, eu fiquei com o fundo também. Tô bem. Quando é que ele vai me dar um presente? Antônio, eu vou te colocar no mudo pra não ficar com o som de fundo aqui, tá? Se tu quiser falar depois, me avisa que eu tiro aqui, tá? Até agora alguma questão? Alguma pergunta? Não. Não? Good? Good? So far, so good? Até agora tudo bem? Não, no sofá. But good. Ok. Outra coisa. Número 5. Faça uma transição do português pro inglês. Então, se vocês estiverem fazendo aula com o professor, e ele não estiver fazendo isso ainda, ele não estiver fazendo pelo menos boa parte da aula já em inglês, pede pra ele fazer. Porque vocês têm que se desafiar. E daí eu até vou agora ler essa parte aqui em inglês, e depois eu vou falar pra vocês o que significa em português. If you're having classes with a teacher... E alguém tá com um pouquinho de som de fundo, quem sabe seja tu, Josiane, se tu puder só colocar no mudo e tirar na hora que tu for falar. Isso, legal. If you're having classes with a teacher, he should be transitioning to English. Sometimes teachers will avoid speaking English most of the class because the student feels very uncomfortable. Instead of avoiding the discomfort, you should stop and talk about this. How can it be done in a way that's progressive and fun? Então, se vocês estão fazendo aula com o professor, vocês deveriam estar fazendo essa transição pro inglês. Às vezes o professor pode se sentir desconfortável, pode evitar falar inglês a aula inteira, porque o aluno se sente desconfortável. Então, pra não deixar o aluno desconfortável, às vezes o professor fica nessa de não ir pro inglês. Mas, em vez de ficar nisso de não ir, vocês deveriam parar e conversar. O que que tá acontecendo aqui? Por que que a gente não tá falando em inglês mais tempo da aula? E, daí, juntos, vocês podem descobrir uma forma que é progressiva e que é divertida. Então, uma forma de fazer é vamos conversar? Tá, mas eu não consigo conversar em inglês. Não tem problema. Eu vou falar primeiro em português e depois eu vou repetir em inglês pra ti. Oi, tudo bem? Hi, how are you? E, assim, aos poucos a gente vai fazendo essa transição. Uma outra forma que os professores podem fazer transição, que vocês podem pedir pro professor se ele não estiver fazendo isso ainda, é as coisas que ele fala na aula, os comandos, etc. Por exemplo, vamos repetir essa frase. Ele não precisa falar isso em português. Ele pode falar, let's repeat. Então, essa transição, ela deve acontecer já desde lá do... do aluno básico e ela deve continuar pro aluno intermediário. Então, vem que isso é meio que um tema, né? Então, fazer a transição do dicionário português-inglês-inglês-português para o dicionário inglês-inglês-inglês e começar a falar mais inglês, introduzir mais inglês na sala de aula. Any questions? Alguma dúvida? Não? Ok, good. Número seis. E essa eu acho que vai... Essa eu acho que é importante pra ti, Josiane. A gente vai poder discutir um pouquinho isso. Número seis. Have fun. Se divirtam. Se divertir não significa fazer piada e ficar rindo a aula inteira. Se divertir significa fazer algo que é gostoso. O que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? Que atividades que são legais pra mim? Às vezes, estudar gramática bem focado é o que é divertido. Às vezes, trabalhar com música é divertido. Às vezes, conversar um pouco é divertido. Então, descobram o que é divertido. Claro, não fiquem fazendo só uma coisa e evitem o desconfortável. Não evitem o desconfortável. Vocês devem fazer coisas desconfortáveis. mas saibam também o que é legal, o que é gostoso, o que motiva. If you're not enjoying yourself, you're doing it wrong. Learning a new language is and should always be fun. If you don't like what you're doing, find something else. There are a thousand ways of learning the language. Don't get stuck doing something you don't like because you might think there is something wrong with you or that this is how learning a language should be. Então, sempre tem formas diferentes de aprender. E se a maneira que a gente está usando não está legal, está amassante, está cansativo, está chato, dá para trocar. Eu, com os alunos que eu tenho, cada aluno, eu dou aula de uma forma diferente. Apesar de eu ter o meu método que eu criei, que está lá no site da escola, apesar de eu ter alguns livros que eu gosto, cada aluno é um pouquinho diferente, porque a gente vai sentindo e vendo o que funciona para aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa. E acontece de, às vezes, o aluno falar assim, ó, não estou gostando desse tipo de atividade. Para mim, não está funcionando. ótimo, adoro ouvir isso, porque aí a gente descobriu o que não funciona e a gente está mais perto de descobrir o que funciona. Só para vocês terem algumas ideias de tipos de aulas diferentes que eu faço com os meus alunos. tem aluno que a gente lê um livro, o aluno lê o livro, eu corrijo a pronúncia do aluno, depois que ele lê uma parte, a gente para e conversa a respeito do livro. Tem alunos que gostam só de conversar. Então, eles estão conversando comigo e alguns deles eu vou parando e corrigindo a pronúncia, outros eu só anoto o que eles falaram e depois a gente para e eu explico aquilo tudo. Josiane, eu acho que teu áudio está dando um pouquinho de retorno. tem alunos que gostam bastante de gramática, então a gente foca bastante em gramática, uma parte da aula e outra parte da aula a gente bate papo. Tem alunos que a gente trabalha escrita criativa, então a gente trabalha com um livro que não é nem feito para alunos de inglês, é um livro que é feito para escritores e daí cada capítulo desse livro dá um exercício diferente, por exemplo, ele dá um exemplo de um escritor que fala sobre uma rotina. Acordo de manhã e faço tal coisa, eu adoro o silêncio no início do dia, me sinto com espaço para pensar sobre a minha vida, começando aos poucos. Então, essa descrição de rotina, depois a gente vai fazer um texto parecido em inglês. Então, isso são só para vocês terem algumas ideias de como as aulas podem ser variadas e a gente não precisa ficar preso numa coisa só e que seja chato. Então, tem algo que é divertido, que vai se encaixar com o que vocês gostam e a gente tem que ir testando até achar o que isso é. Número 7. Eu falei um pouquinho sobre isso na primeira aula, mas isso é importante principalmente para alunos desse nível. Precisão, falar correto e falar fluentemente e se comunicar não são a mesma coisa e não precisam ser o foco sempre de ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode focar às vezes de ter precisão, de falar corretamente e às vezes a gente pode falar ok, vamos relaxar agora e vamos só se comunicar. Se falar errado, se inventar a palavra, não tem problema. Então, allow yourself time to focus on precision, but when you're practicing conversation, focus on fluency. When you're speaking to someone, don't worry too much about making mistakes. Instead, focus on communicating however way you can. Então, quando, então a gente deve separar um tempo para, ok, vamos corrigir, vamos focar em precisão, etc., mas quando a gente vai conversando, o foco deve ser mais influência. Então, quando a gente vai falando com alguém, não se focar em cometer erros, mas em vez disso se focar em se comunicar da forma que der. Se isso for fazendo gestos junto com a frase, se isso for juntando palavras usando o tempo verbal errado, não tem problema, vamos em frente, vamos fazer isso. Porque a gente aprende uma língua para se comunicar. Então, a gente precisa praticar ser, comunicar na língua. Tem pessoas que, na época que eu morava nos Estados Unidos, eu encontrava algumas pessoas assim que, na época eu era, eu era novo, então eu acho que eu era um pouco arrogante, eu olhava para a pessoa e pensava, ah, essa pessoa não é assim, a pessoa mais inteligente do mundo. Mas ela aprendeu a falar inglês tão rápido, ela chegou aqui nos Estados Unidos faz poucos meses e ela já está falando. o que está acontecendo? E essas pessoas eram pessoas que cometiam erros, mas elas davam a cara a tapa e elas falavam. Como a Josiane, por exemplo, está falando, a Josiane está fazendo, já conversou comigo em inglês, está usando o inglês para responder, para perguntar, ótimo, isso está super certo. Essa é a atitude correta, vamos praticar, vamos falar. cometer um erro, não tem, não existe polícia do inglês que vai me prender. About this, I want to talk to you because for us it's very difficult and all the students have trying about to speak inglês sometimes. For me, it's the same. Because my pronunciation is good, then I am trying about this I prefer no talk because my my verbs, my my language is not not good, no good for talk. I understand but remember you are not the teacher, you are the student. but I think I have a long time studying English and I need, I think I need to speak more, better. Right, 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 right. I need to speak better. Essa frase é ótima porque essa frase ela toca bem numa questão que na parte de bloqueios psicológicos, na aula de bloqueios psicológicos, a gente vai falar. Então, Josiane, tu estás falando para mim o seguinte, que tem uma voz dentro de ti que fala o seguinte, eu deveria falar melhor. Eu já estou há muito tempo estudando, eu deveria falar melhor do que eu falo. e essa vozinha crítica ela limita, ela segura, ela faz eu não me expor. Então, no dia sobre bloqueios psicológicos a gente vai explorar isso mais a fundo, mas o que eu diria para essa voz por enquanto é vamos fazer o seguinte, Josiane, vamos fazer o seguinte, tu é essa voz, tá? e eu sou e eu sou tu, tá? Alright. Então, fala para mim. Fala para mim assim, o tempo que você estudou, você deveria estar falando melhor já. The last time you studied, you can speak more, better. The matter. Só para esse exercício, vamos fazer ele em português, tá? Só esse exercício. Tá? Então, fala para mim o que essa voz na tua cabeça fala. Fala assim. Opa, falhou. Agora voltou, eu acho. acho que ela caiu. Vamos ver aqui. Então, aí você entrava um pouco mais, sabe, a progredir. Josiane, deu uma travada, tá? boa noite. Boa noite, Francieli. Tudo bem? Assim, desculpa me intrometer, mas Josiane, eu achei ótimo, eu entendi tudo que você falou. Ah, obrigado. Terminei faz pouco tempo o meu curso básico e eu ainda entendo pouco, eu não consigo falar muito do que você falou e eu entendi tudo que você falou. bom, mas eu falei muita coisa errada, né? Eu sei que eu falei muita coisa errada, mas eu acho que o Gustavo está certíssimo, a gente tem medo de errar e acho que esse que é o problema. E aí trava. É a trava, né? Mas que bom, ah, eu estou conseguindo ser entendida. Tchau, gente. Obrigado, Franciele. O que a Franciele fez agora é bem legal, né? que ela está dando um feedback positivo para te falando. Olha, tu está conseguindo. Ok. O que tu está fazendo já está funcionando, já está bom o suficiente, né? Já tem algo que funciona. Mas, deixa eu ver, tem um exercíciozinho que a gente pode fazer com essa voz crítica. Tu queres fazer esse exercício ou a gente deixa para a aula de bloqueios psicológicos? deixa para a aula de bloqueio, né? Porque de repente só eu tenho esse bloqueio. O pessoal não deve ter isso aí, deve estar doido para aprender a falar inglês mesmo, né? tem que botar a corda no pescoço e ir em frente. Muita gente tem, tá? Esse mesmo bloqueio, essa mesma, muita gente tem essa mesma vozinha que fala, tu deverias já falar melhor. Geralmente, não deixa ela fazer, eu não vou meter agora, Gustavo, eu não sei se essa colega vai querer, mas eu acho bem bacana se ela puder fazer o exercício porque talvez esse problema que ela esteja, que eu acho que é, mais é coisa da cabeça dela, que eu também entendi bem legal o que ela falou, mas o problema talvez seja nosso também. De repente, fazer esse exercício só para matar aí a nossa curiosidade, ou de repente, sanar esse problema, nós ou não ficando didáticos? Não é exclusivo da Josi, é o mesmo problema meu, estou começando recentemente e tem hora que eu faço tudo sozinha, faço online e penso que eu penso assim, puxa, será quando que eu vou realmente falar alguma coisa decente, né? Ou o que tu está falando já está se entendendo. Eu fiz aquilo que o Gustavo ensinou, quando a gente estiver no dia a dia e eu moro sozinha, de repente é uma facilidade, pensar em inglês, tomar o café pensando que tu vai comer o pão, que é o bread, isso e aquilo para falar inglês. Eu estou fazendo isso, não sei se é o fato de estar sozinha em casa, a gente se sente mais segura, mas eu quero um dia botar em prática e eu quero saber aí que é que a cobra vai fumar, digamos assim, né? Mas, enquanto isso, eu estou interagindo aqui, está me ajudando bastante. o fato de a gente falar aqui, Jô, dá a cara de certa forma tapa, já ajuda a gente ver que a gente tem pessoas que estão igual a gente e estão aí, estão aí na luta, digamos assim. É, com certeza. Eu não sou nem intermediária, gente, mal e mal eu sou básica, mas eu estou aqui porque eu já estou esperando o que vem pela frente, né? Estou doida para ver as frases, estou doida para ver as tuas frases. Vai demorar um pouco até eu chegar ao intermediário, mas vai. Vai, vai sim. Se quiser fazer um exercício fácil, se quiser deixar para outra fase, para mim é diferente. Vamos fazer assim, eu vou só falar um pouquinho e fechar esse assunto e voltar para as dicas ali. Mas, em geral, eu pego muito aluno que vem com pensamento do tipo, já passei da idade para aprender, já tentei antes e não consegui, então não vou conseguir, já estou há muito tempo estudando e não estou progredindo, então nunca vou progredir. Isso são bloqueios psicológicos. A boa notícia é que tem solução para isso. Só que a solução, ela é mais terapêutica. Como que a gente faz isso? A gente explora isso terapêuticamente e na nossa aula sobre bloqueios psicológicos vocês vão ver isso acontecendo e a gente pratica também fazendo atividades de expressão, de criatividade, de espontaneidade e daí eu pratico isso usando jogos de improviso com os meus alunos. Aí com alunos básicos intermediários, a gente vai fazer esses jogos em português mesmo, mas jogos onde a gente tem que fazer papel de ridículo. E a gente vai fazer papel de ridículo, claro, a gente vai aos pouquinhos, vai aquecendo até chegar no final da aula ou no final de algumas aulas a gente está fazendo papel de ridículo e está achando bonito aquilo, está achando legal, está querendo que as outras pessoas façam também. E daí, isso também é um aspecto que é diferente da nossa escola agora, porque antigamente a escola era estudar e ensinar inglês, hoje em dia a escola está mais voltada para ensinar inglês, mas ensinar também as habilidades que estão em volta que a gente precisa para poder falar inglês. E às vezes são essas habilidades que estão em volta que faltam e que o professor ou o curso online, etc., não vão saber dar. Mas paciência que a gente vai chegar lá e vocês vão se divertir e vocês vão ficar também com medo, mas vocês vão se arriscar e vocês vão aprender bastante coisa legal. Voltando, então, ali para as nossas dicas. Oito. Ouçam e pratiquem sotaques diferentes. Desde agora. Desde agora. se vocês assistirem um filme, tentem notar é sotaque britânico, é escocês, é americano, é australiano e imitem e imitem essas pessoas. Se vocês pesquisarem no YouTube how to do a... e colocar aqui o nome accent, por exemplo, how to do an Irish accent, a British accent, a Scottish accent, an American accent, vocês vão encontrar vários vídeos. vocês vão encontrar vários vídeos compartilhar de novo. Agora com áudio. Vários vídeos de pessoas falando como fazer isso. Então, aqui, ó. então a gente pega o vídeo e só vai repetindo com ele. Foot into foot. Foot. Should. 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 Pool. Now you have the e sound which turns yet, yet into yet. Yet. E daí a gente vai brincando e vai imitando e vai fazendo isso. Dá pra também fazer isso com filmes, com seriados. Tem gente que estuda inglês e estuda só com professor. Aí vai viajar e volta cabisbaixo. Por quê? Só se acostumou com aquele sotaque do professor. Então, isso não é bom. Por isso que eu, como professor, eu fico falando pros meus alunos, vai assistir série, vai assistir filme, vai assistir vídeo no YouTube. Porque aí vai começar a abrir o ouvido e entender que tem a pronúncia correta, mas tem sotaques diferentes. Então, tem muitas pronúncias corretas. Pode falar, Josiane. Não, é só porque eu acho que o meu áudio não pensei que ele não estava ligado. Eu estou com um cachorro latindo e eu fechei agora para não atrapalhar a aula. E com relação a esse, como é que é o what to do, o what to do o quê? How to do a? How to do a accent. How to do a accent. Accent, tá? A pronúncia de nativos mesmo, isso aí, né? Pronúncia de... Ah, tá. Accent, tá? E tem vídeos no YouTube que até tem, assim, uma mesma pessoa fazendo vários sotaques diferentes, que também é legal de ouvir e tentar pegar essas variações. Mas o método que você adaptou é inglês americano ou inglês britânico? Eu aprendi a falar... Esse livro... Eu aprendi a falar inglês em Boston, nos Estados Unidos. Então, o meu sotaque é inglês americano. E esse livro que tu está adotando ali é... é... é inglês, né? É... Como é? É... Não é... É britânico, né? O Grammar in News é britânico, mas ele é um britânico com uma consciência internacional. Então, ele tem... Tem palavras e frases de inglês americano e de inglês britânico. Ele tem... Tá, não. Só pra saber. Tá, tranquilo. Beleza. Pode continuar. Tá tudo bem. Ok. Número nove. Se vocês ainda não estiverem fazendo isso, façam. Vocês deveriam estar praticando Read, Write, Listen, Speak. Se vocês estão fazendo aula e vocês estão só conversando na aula, tá faltando escrever, tá faltando ouvir, tá faltando ler. E não precisa ser feito isso tudo na aula, não precisa ser feito isso tudo com o professor, mas isso tudo precisa ser feito regularmente. Quem não escreve demora mais pra aprender. Quem não ouve demora mais pra aprender. Quem não fala demora mais pra aprender. Quem não lê demora mais pra aprender. Se fizer só uma coisa dessas, demora mais. Mas tem um negócio tem um negócio que acontece, que acontecia, é, que eu acho que ainda acontece, que é, as escolas mais antigas, os métodos mais antigos eram muito focados em gramática. Gramática, leitura, fazer, responder exercício. Aí, vieram, veio uma nova leva de escolas de inglês que falaram, o foco é conversação. Aí, elas jogaram aquilo tudo fora e colocavam os alunos só pra conversar. Aí, esses alunos aprendiam a conversar, mas não falavam muito bem, porque eles não sabiam a gramática direito. Então, se a gente focar em uma coisa só, vai faltar a outra coisa. E o progresso mais rápido é quando todas essas habilidades estão sendo praticadas ao mesmo tempo. Então, se você não ainda, você deve definitivamente começar a praticar as habilidades que você não está tão bom ou confortável com. Você fala muito, mas nunca escreve? Bem, você sabe o que você precisa fazer mais. E tem isso também, às vezes a gente se sente à vontade escrevendo, mas não conversando, e daí escreve e não conversa. A gente se sente à vontade conversando, mas não escrevendo, a gente conversa e não escreve. Então, está dentro desse tema de se desafiem, façam coisas desconfortáveis, e isso significa também praticar as habilidades que vocês não costumam praticar, o que vocês evitam praticar. e pode começar praticando coisas simples. Se escrever é difícil, começa escrevendo pequenas frases. E daí depois pode começar alguns textos, escrevendo uma rotina, etc. Um aluno mais avançado daí já vai estar escrevendo um artigo, uma coisa mais científica, uma análise de um de dados, de uma tabela, daí a gente já pode chegar até para inglês de teste de proficiência do Yelp, etc., fazendo comparações e tal. Número 10, shadow talk. Shadow talk é uma técnica que hoje em dia dá para fazer muito, que é ouvir alguém em um vídeo e repetir imitando aquela pessoa. Antônio, eu vi que tu tirasse teu microfone do mudo e tu quer falar alguma coisa? Não, não, tranquilo. Ah, tá. Então, vou pedir para tu deixar ele no mudo enquanto eu estou falando. Quando tu quiser falar, tira e pode falar. Ok, obrigado. E bom te ver aqui. Faz tempo que eu não te vejo. Legal te ver. É bom também ver vocês aqui. Cheguei um pouco atrasado aqui, mas estamos indo. Tá tudo certo. Tudo bem. Shadow talk, o que que é? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ted talk. Os TED talks, eles são ótimos porque eles costumam ter a legenda em inglês. Se vocês não estão acostumados a usar o YouTube, tem esse iconezinho aqui embaixo de legenda, a gente clica nele e vamos ver. E tem essa rodinha aqui, vamos ver legendas em inglês. Está selecionado em inglês. três planes, 25 horas, 10,000 miles. Três planes, 25 horas, 10,000 miles. ela falou, eu paro o vídeo e repito o que ela falou. Meu pai se deram de um avião de Austrália com uma coisa em mente. Meu pai se deram de um avião de Austrália com uma coisa em mente. E não é um café, um café ou um dormir. E não é um café, um café ou um dormir. Então, fazer isso, esse shadow, que significa sombra, fazer a sombra da pessoa, é ótimo. É como se a gente tivesse um professor particular ali com a gente, o professor está falando e a gente está repetindo o que o professor está falando. Isso dá para fazer e daí a gente pode juntar essa técnica com outras técnicas. Uma das que eu passei na aula anterior é assistir um vídeo desse. Então, como é que eu trabalharia? Eu sou aluno intermediário e vou trabalhar com esse vídeo. Primeira coisa, eu vou escolher um tópico que me interessa, porque eu vou querer entender. Então, eu não vou escolher um tópico chato, eu vou escolher um tópico, por exemplo, eu gosto de meditação. Vou pegar um vídeo sobre meditação. Já vou estar mais familiarizado com o vocabulário, vou conseguir imaginar o que a pessoa está falando. Primeiro, eu vou colocar o vídeo, coloco em áudio em inglês, legenda em inglês. Legenda em inglês pode colocar sempre que tem disponível, não tem problema ter legenda em inglês. Legenda em português é que costuma ser um problema. Eu assisto o vídeo. Ok. Conforme eu vou assistindo, vou anotando uma palavra ou outra. Nossa, snack, nunca vi essa palavra na frente. Vou anotar aqui snack. Não paro para traduzir na hora, não. Vou só anotando rapidinho no meu caderno. O vídeo vai passando. Terminou o vídeo, vou lá para o dicionário, descobrir o que essas palavras significam. pode ser o dicionário em inglês e português, posso usar o dicionário em inglês e inglês. Ok, agora que eu já traduzi essas palavras, já tenho uma noção melhor do que o vídeo está falando. Assisto de novo. Anoto mais palavras. Traduzo de novo essas palavras. Terminou? Depois vou lá, assisto de novo. Anoto mais palavras. Traduzo palavras. Até que eu vou compreendendo cada vez melhor o que está nesse vídeo. Depois que eu tenho uma compreensão legal do vídeo, eu começo a fazer esse shadow. Toco e repito. Toco e repito. Isso não precisa fazer com mil coisas. Se fizer um vídeo bem feito desses, nossa, o progresso é enorme. É um vídeo de 10 minutos. Se fizer esse processo de ir pegando as palavras, entender as palavras, entender o vídeo, fazer o shadow talk, no final disso, olha, foi uma boa evolução. Então, shadow talk, this is a wonderful way of improving very quickly. Find a vídeo on YouTube or Netflix. Make sure it has subtitles in English. Listen to it one sentence at a time. Stop and imitate the speaker. This is a great way of learning accents and it is kind of like you have a private teacher there with you. E, já que eu termino falando em private teacher, a última dica é private teachers. Professores particulares são uma ótima forma de progredir também. a nossa escola trabalha com professores particulares, nossas aulas são particulares, a gente faz aulas particulares por Skype ou por Zoom, etc. E um professor particular é bom porque vai ajudar vocês a se motivarem, acharem o material certo para estudar, vai ter alguém que vai estar ali para corrigir, para conversar, e daí, claro, eu sugiro, se estiver trabalhando com um professor particular, que pode ser da nossa escola, vocês podem achar na internet também, aí tem vários. Se vocês estiverem trabalhando com um professor particular, utilizem a aula de uma forma que utilize o professor da melhor maneira possível. Isso significa que eu não vou ficar durante a aula fazendo frase. Eu vou já deixar as minhas frases prontas para chegar na aula e só corrigir. Então, isso exige uma preparação para a aula. essa é a melhor forma de utilizar o professor. E um aluno que estuda bem, que sabe estudar sozinho, fazer uma horinha por semana já dá para progredir bastante. Claro, digamos, eu tenho uma meta, estou indo viajar daqui a seis meses e eu quero conseguir me virar bem e me sentir confortável. Dá para fazer mais aulas nesse período. e também é legal de vez em quando fazer uns intensivinhos. Ah, vou tirar esse mês as minhas férias, vou fazer duas semanas de mais aulas e fazer um intensivão, vai ser meu foco no inglês. Esses intensivos costumam também dar um salto no inglês. E às vezes, como aluno intermediário, deixa eu parar de compartilhar aqui, às vezes, quando a gente é intermediário, a gente chega num lugar que parece que a gente está andando na lama. Parece que a gente não sai do lugar e parece que a gente nunca vai sair. E daí, então, uma forma de a gente sair desse lugar é fazer pequenos intensivos. A gente pode pegar essas duas semanas, agora mesmo, duas semanas do inglês. Vou focar no inglês bastante nessas duas semanas. Vou fazer aulas com um professor particular, vou estudar todo dia, vou assistir um seriado na Netflix. E isso tira o aluno daquele lugar meio parado, meio desmotivado e empurra para frente. E daí, quando a gente faz isso, costuma vir motivação, costuma vir mais confiança, a gente fica mais à vontade. E é isso, eu acho que essas são as dicas por hoje. Está aberto, então, para vocês tirarem dúvidas, comentários. Ô, Gustavo? Oi. Olha, eu não, eu, na verdade, a minha primeira aula hoje aqui, com você, eu não, acho que tu queria que me explicasse melhor como é que funciona isso. Você falou que é uma escola, ou no caso, você é o responsável pela escola, você é um dos professores da escola, como é que funciona o método de vocês? Aham. Então... Eu não assisti a primeira aula. Então, a gente tem duas coisas acontecendo. A gente tem uma escola online que a gente trabalha com aulas particulares, daí isso é contratado, a parte, isso tem um custo. Custo. E daí a gente tem um... Antônio, eu vou te colocar no mudo que tá dando eco, tá? E daí a gente tem o grupo de WhatsApp. O que que o grupo de WhatsApp tem? Tem algumas aulas abertas e ali, ainda tá no início desse projeto, mas eu vou começar a postar dicas, vou colocar exercícios ali, então vai ter bastante coisa também pra praticar em inglês e isso tudo vai ser de graça. Em maio, eu tô planejando um intensivo. Esse intensivo vai ser de graça, vai ser aberto, a gente vai ter aula todo dia. Provavelmente vai ser no início do dia, ali pelas sete da manhã. E vai ser o básico, assim, digamos assim, as primeiras 20 aulas de um inglês básico pro aluno. então a gente tem algumas coisas que estão sendo oferecidas de forma gratuita, aberta, mas também tem a opção pra quem quiser, ao mesmo tempo que tá fazendo essas coisas, fazer aula particular, tem essa opção. Entendi. E o uso daquele livro que tu indicou aí é pra quê? Se o uso do livro vai ser pra acompanhar algum professor, pra você contratar um professor particular, ou é esse o livro que você vai utilizar nas aulas que você vai dar virtualmente, de graça e free? Esse livro, ele pode ser usado pra estudo, pra pessoa estudar sozinha. Ok. Eu vou usar o livro pra fazer algumas aulas em vídeo, mas pra acompanhar essas aulas não precisa do vídeo, do livro, porque... Porque daí na aula vai ter a imagem ali e a gente vai fazer juntos. e... Então, assim, comprar o livro é só pra quem quer ter esse livro, quer ter pra poder acessar ele, etc. Mas se não quiser comprar ele pra estudar, não precisa comprar, não. Entendi. Muito bom tu fazer essa pergunta pra eu deixar claro quando eu fizer o resuminho lá, pras pessoas não acharem que elas precisam comprar o livro. Não, tu... Tudo que eu tô colocando aqui através do grupo de WhatsApp, eu tento fazer o mais acessível e sem ter um custo. Custo. E daí as pessoas só vão ter custo se elas quiserem ir além. Daí fica por conta de cada um. Entendi. Tá. Ok. Obrigada. Eu fiquei com a impressão que a Carla ia perguntar alguma coisa. Ah, é que eu estudei na The Grove quando era ali na... Bom, eu me perdi da escola porque mudou o endereço e eu procurei vocês. Depois até quero agradecer que tu... O contato, porque agora eu vou poder retornar, entendesse? É que de fato eu procurei, eu busquei vocês e daí tinha mudado o endereço e eu gostei bastante do método de vocês. E na época eu estudava pelo Skype e era bem interessante. Bem interessante. eu tive na época uma evolução bastante grande. Era isso que eu... Aí tu tens a página ainda do The Grove na internet? Sim, sim. Tá. Eu vou buscar lá e daí eu posso falar contigo aqui no teu contato no particular. Claro, pode. É, porque eu tinha perdido o contato e achei bastante interessante agora. Não, era isso. Agradecer. Agradecer o convite e agradecer as dicas. bem boas mesmo. Legal. É bom te ouvir e tu falando isso me faz lembrar que as nossas aulas no nosso método online estão disponíveis. O nosso método ele está aberto nesse momento. Eu não sei se ele vai ficar para sempre assim, mas no momento ele está aberto, as lições estão abertas lá para os alunos utilizarem. Então, é só acessar o nosso site thegrove.com.br barra método e dá para acessar lá. No momento eu estou reformulando ele, tá? Então, eu estou repensando as lições, estou refazendo, mas esse método antigo, né, que a gente ainda usa, mas que está sendo reformulado, repensado agora, está disponível ali. Então, tá joia. Obrigada. Aham. Mais alguma pergunta? Então, ok. Então, eu vou parar a gravação.